Fala pessoal, Márcio Mota com vocês, mais uma vez E olha só essa tela, vê se você está percebendo alguma coisa de diferente aí, tá? Pois é pessoal, olha que bacana isso aqui Agora, quando você entrar no software 10 na sorte Depois daquelas rotinas ali normais de atualização de resultados e tal Ele vai mostrar pra vocês aqui, esta telinha aqui Com as estimativas das próximas premiações E isso aqui nos é útil em que sentido? Veja bem, eu estou entrando aqui, eu já estou vendo quais são as loterias que estão acumuladas Quais os valores que elas estão acumuladas E isso pode ser um fator decisivo, se eu tenho pouco recurso Pra eu decidir pra onde direcionar a minha prioridade de aplicação desse recurso Nas minhas apostas Então olha só, na hora de gravação aqui desse vídeo, da data Eu estou com essa posição aqui, lotomania com 4 milhões e 700 mil Tá bom? Aí eu tenho aqui com 9 milhões Olha só que bacana Time mania com 3,1 milhão Milhões, né? Olha lá, dupla cena, dia de sorte, super 7 Tá ok pessoal? Olha aqui, a mais milionária Isso aqui vai bater valores altíssimos, tá? Com certeza Bom, e aí, essa telinha aqui você pode simplesmente fechar, tá? Você já teve aquele caráter informativo Mas a qualquer momento que você queira acessar essa nova tela É só você clicar aqui, ó, nesse menuzinho aqui, ó Estimativa de prêmios, tá? Ó, eu sempre procurava, tá? Em alguns sites aí, por exemplo, quando eu queria fazer um bolão aqui pros meus clientes, né? Quando a gente para pra poder fazer, porque não tenho tido tempo de fazer Mas eu quero saber, olha Ou então gravar um vídeo, né? Pegar uma série de vídeos aí pra poder gravar sobre uma loteria Que esteja com valor, né? Bastante acumulado, né? E por quê? Isso aí faz com que apostadores comecem a botar o foco mais nessa loteria E aí o vídeo acaba sendo, né? Mais útil, ok? Então, eu tenho acesso agora a essa belezura aqui, tá bom? É o software 10 na sorte Porque até eu sentia necessidade dessa informação Então eu tinha que sair aqui do software e ir na internet, né? Atrás da informação de quanto que estava acumulado cada loteria Agora acabou Você, né? Usuário aqui do software 10 na sorte, o associado Você tem agora isso aí, ó Nas suas mãos, sem precisar sair, tá bom? Da telinha do sistema, beleza, pessoal? E ele vai mostrar pra você assim que você abrir o software Que já é pra você, né? Tomar aí uma... Ó, chamar a sua atenção E olha só que bacana Eu tô olhando aqui a lotomania, olha Eu quero ir lá pra lotomania Não, vou pra quina Não, não vou pra quina Eu vou pra dia de sorte, ó Eu vou clicar aqui na dia de sorte Tá vendo? O sistema já muda pra mim pra dia de sorte Beleza? Eu fecho aqui E aí eu posso trabalhar com a dia de sorte Tá? E isso funciona para as outras loterias também Beleza? Então tá aí uma novidade que eu estou trazendo nessa versão da 7.4 Ok? Se você quiser saber sempre os detalhes das nossas versões Basta você clicar aqui, ó No menu sobre Histórico de versões Aqui eu tenho o histórico desde a versão 1 Tá? Isso é muito importante pra você perceber A velocidade de evolução desse software Ele não tá parado Olha só Eu liberei uma versão lá em 25 de janeiro Depois 18 de janeiro 25 de janeiro 9 de fevereiro 25 agora de fevereiro Tá vendo? Então assim É constantemente Eu ainda tenho uma fila grande aqui de implementações Então ganha você que é um associado 10 na sorte Tá bom? O 10 na sorte é um sistema diferenciado Ele tem muitas, muitas funcionalidades Que muitos outros aí não tem Beleza, pessoal? Bom O que mais que nós temos aqui, né? Eu já mostrei pra vocês aqui, ó A implantação da nova tela Informando as estimativas Que é essa telinha que eu acabei de mostrar aí pra vocês Qual é a próxima implementação? Bom A próxima implementação É a nova rotina de atualização de resultados Obtendo os dados diretamente do site da caixa Pô, Márcio, como assim? Não era antes? Não Antes não era Antes o software vinha no nosso site Baixar um arquivo Com os resultados atualizados Beleza? E quem atualizava esses resultados? Ó Eu atualizava esses resultados manualmente Então eu ficava aqui, olha Acompanhando aí um youtuber Ou às vezes no próprio site da caixa Lá, né? No youtube da caixa Pegando lá o sorteio na hora Lá e gravando Manualmente aqui o arquivo Preparando Bom Isso tem dois aspectos O positivo é que Tão logo saiu o resultado da caixa Vocês estavam praticamente aí Quase sempre com resultados novos Já liberados aí Pra poder fazer o download do sistema Porém, volta e meia, né? Eu não podia estar assistindo o sorteio Então eu não atualizava aquela hora Às vezes atualizava de madrugada Às vezes até só no dia seguinte Por falta de acesso a um equipamento apropriado Pra poder assistir e gravar os resultados Então isso não acontecia muito Mas vez ou outra acontecia E aí a gente acaba esquecendo Levanta no dia seguinte Pega aquela rotina normal do dia a dia E esquece que não atualizou o resultado Aí vem um ou outro cliente lembrar O software tem uma rotina Aqui e tal, pessoal Olha, na aba de resultados aqui Se você quiser incluir um resultado manualmente Achar que está demorando muito O que você vai fazer? Olha, você vai aqui na linha de resultados Está vendo aqui? Botãozinho Incluir um novo resultado Você vai marcar aqui o resultado No caso da dia de sorte Você vai escolher aqui o time Aí você vai dar ok E ele vai incluir o resultado pra você Da mesma forma você pode excluir um resultado Então com essa funcionalidade aqui Você inclui o resultado Ou exclui o resultado que você quiser aqui E por que você iria incluir um resultado aqui? Bom, se você tem a opção aqui Olha, de fazer uma simples conferência Deixa eu gerar apostas aqui Senão ele não deixa Se eu for conferir apostas Mas eu quero botar com o resultado 724 Mas que ainda não saiu Eu não tenho no sistema disponível Você pode usar o seletor Quando você clica aqui O seletor é exibido Você marca as dezenas do resultado Seja um resultado real Ou seja uma simulação sua Você marca aqui as dezenas No caso da dia de sorte Seriam 7 dezenas Escolhe aqui um time E você manda Depois que você configurou aqui O suposto resultado Você clica em conferir O sistema faz a conferência pra você Tá bom pessoal? Então assim É bem simples isso aqui Fazendo uma conferência assim Com as dezenas marcadas no seletor Você não coloca um resultado no arquivo Mas se você não coloca um resultado no arquivo A consequência é que As estatísticas Elas acabam não sendo influenciadas Com esse novo resultado Elas só são influenciadas Quando você de fato Vem aqui e inclui um resultado manualmente Porque aí você está pegando um resultado E colocando no arquivo de resultados do sistema E aí o sistema ao perceber Que ganhou um novo resultado Ele já recalcula todas as estatísticas pra você Essa é a diferença Entre você incluir manualmente o resultado Pra você conferir Você vai poder fazer uso desse resultado Também nas estatísticas Ou você conferir com dezenas Que você marcou aqui no seletor de dezenas Isso aqui é muito útil Para você fazer uma conferência com o resultado atual Que ainda não está disponível Pra download, tá ok? Atualização no nosso sistema Ou pra você simular conferências Com as suas dezenas preferidas aí Tá? Beleza? Bom, explicado isso aqui, né? Beleza Então como que está funcionando agora, pessoal? Isso é preciso você entender Essa diferença, ele é muito importante Então presta atenção aqui No que eu vou explicar pra você Tá? Quando você clicar agora aqui Em atualizar o resultado O sistema vai fazer o seguinte Ele vai lá no site da caixa E vai baixar o último resultado Que ele encontra disponível Pela caixa econômica lá Ele abre aqui o arquivo local de resultados E vê qual é o último arquivo O último resultado que você tem nesse arquivo E aí ele só vai incluir os novos resultados Que porventura você ainda não tenha Nesse arquivo local seu aqui, tá? Então ele não baixa o novo arquivo Ele incrementa o arquivo local Com os resultados que ele encontrar Na caixa econômica Beleza? Tranquilo? Tranquilo Como que era a rotina anterior? A rotina anterior Eu atualizava aqui no site Nosso site Os arquivos de resultados E o software Toda vez que você clicava aqui Em atualizar resultados Ele baixava esse novo arquivo Então você poderia De repente por acidente Ter estragado aqui Um monte de resultado Colocou errado Tá fazendo uso manualmente Quando você fazia a atualização de resultados O sistema simplesmente Apaga todo o conteúdo local E baixa um conteúdo do nosso site Então ele não faz uma atualização Incremental Não fazia, certo? É, não fazia uma atualização incremental Ele baixava sempre Um novo arquivo do nosso site Então se você tivesse errado Ou corrompido o arquivo local Vinha um novo arquivo Agora não A atualização está até um pouco mais rápida Porque Eu agora atualizo só o que falta Por um lado é bom Porque são menos dados Que trafegam A atualização é mais rápida Por outro Se você colocar um resultado errado Ele vai ficar errado Ok? Até que você detecte Que aquele resultado que você incluiu Manualmente está errado E você faça o ajuste dele Beleza? Então mudou agora Agora é uma atualização incremental E é agora direto com o site da Caixa Tá? Um outro ponto é O site da Caixa Embora no YouTube O resultado saia às 8 horas Então entre 8 e 8h30 Você já tem o resultado No YouTube Certo? Da site da Caixa Mas no site da Caixa mesmo Você não tem os dados lá E é de lá que a gente busca Então esses dados lá no site da Caixa Eles demoram um pouquinho Geralmente é por volta de 21h30 21h40 22h Às vezes um pouco antes Às vezes até um pouquinho depois Então é preciso ter um pouco de paciência Tá? Aguardar a atualização do site da Caixa Que o nosso site vai buscar lá O dado na fonte oficial Tranquilo? É... Bom Feito isso Eu já mostrei para vocês aqui Que vocês têm um mecanismo De fazer uma conferência Simulada aqui Botando aqui Marcando no seletor Ou então incluindo manualmente Você tem essas opções Ou então você aguarda aqui Bom Eu não retirei daqui do sistema A rotina anterior Que baixa o arquivo de resultados Do nosso site Tá? Então se você olhar aqui No histórico de versões Essa última alteraçãozinha aqui Inclusão de item no menu sistema Aqui Para baixa dos arquivos de resultados Diretamente no site DesnaSorte Ou seja Do nosso site Mantendo como alternativa A rotina de atualização De resultados anterior A nova implementação Certo? Apenas para uso em caráter Excepcional Porque Eu não vou atualizar Todos os dias Este arquivo aqui Então ao baixar Este arquivo aqui Você pode estar De repente Desatualizando Do seu sistema Então Eu só considero Você fazer uso Desta opçãozinha aqui Se de fato Por exemplo Você fez alguma coisa Que danificou totalmente O seu arquivo de resultados Aí você viria Aqui Baixa Os arquivos de resultados Do nosso site E depois Você faz Uma atualização De resultados Incremental Tá? Que é para Se o nosso arquivo Estiver desatualizado Com essa rotina De atualização Incremental Ela atualiza Este nosso arquivo Tá bom? Espero que eu tenha Explicado para vocês Essas novas Implementações Nessa versão 7.4 Tá? Que vem aí Para poder deixar Essa atualização Mais fluida Tá bom? Diretamente com o site Da caixa E pular Aquele vez ou outra Aquele atraso Aquela demorazinha Um pouco maior Que eu tinha Porque não tinha Como atualizar No momento do sorteio Tá bom, pessoal? Um muito obrigado De vocês aí Que ficaram até aqui Olha, se não é inscrito Aqui no canal Dá mole não Se inscreve aí Deixa o like Ativa o sininho De notificações Senão você perde Conteúdos bacanas Como esse aqui Tá bom? Um muito obrigado E até a próxima versão Em breve